Oi pessoal, eu sou a Katrin. Eu sou o Guilherme Tizen. E juntos a gente construiu essa clínica. A nossa ideia surgiu há muito tempo, a gente começou a trabalhar juntos há seis anos já. Do trabalho surgiu a necessidade de ter uma clínica mais completa. Os nossos pacientes vinham e falavam que queriam uma clínica com o nosso serviço, com a nossa técnica, onde tinha tudo. E é por isso que a gente veio nos últimos anos angariando uma equipe super qualificada. E a gente acredita que não só esse serviço técnico de odontologia é importante para o acolhimento do paciente, mas essa recepção, esse acolhimento perfeito dele em todos os aspectos. Da saúde bucal e da saúde também, por que não, psicológica, de acolhimento, de dar atenção a ele em todos os aspectos. E essa clínica foi feita para isso, para ter tudo em um só lugar. Todas as especialidades da odontologia, todos os exames ele já faz aqui. E ele tem todo o apoio da equipe aqui na frente no atendimento. Todos os nossos profissionais estão preparados para lhe receber aqui e lhe dar um bom atendimento. E é essa a nossa ideia. A gente brinca muitas vezes que a gente não é só profissional da saúde, a gente não é só profissional da boca. A gente também é psicólogo, a gente é um pouco de tudo aqui dentro da clínica. Então vem, vem aqui nos conhecer, nos visitar. Eu garanto que você vai se surpreender. E aí Obrigado.